Ai, 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 eu quero cagar, eu quero cagar, licença, licença, eu preciso cagar, eu preciso cagar, eu preciso cagar, vem, desculpe, desculpe, eu quero cagar, ai, eu quero cagar, eu quero cagar, eu quero cagar, eu quero cagar, eu quero cagar. É, essa geração Tik Tok aí vai dar trabalho, hein, Miles? Ele gritando, eu lembrei do Bach gritando na igreja lá. O chute perfeito, eu achei que ele não existia, ele não existia, até agora. Não, pode soltar, gente, vai ver melhor o jogador que tu joga na tua vida, eu sei o garanto. Mano, mas eu tô apaixonado, mano. Então, certamente, depois do jogo eu falo com a Juíza, hã? Luíza? Juíza, moleque, Juíza, Juíza, tu tomou o cartão, velho, tu não lembra não? Ô, tu tá de sacanagem, tu vai ficar me chamando de Paraíba, rapaz? Não tô xingando tua família, me deixa. Goleiro, isso aqui é pra tu aprender. Caralho, caralho, fudeu, eu vou ser o próximo. Ô, meu cara. Tá com dor de cabelo? O cara deu-lhe um botador, não manda nada a ver, viado. Não, Paulinho, ô louco, relaxa, relaxa. O Vaz vai ganhar o jogo. Eu vou provar que o Vaz vai ganhar o jogo. E não vou dar azar ao Vaz. Tchau, gente. Ficou preso. Já foi agarrado. Tomara que o ataque do Vaz não agarra. Ô, vai batendo o menor, não, hein, tá de sacanagem. Não, pai, aqui tu pode deixar comigo que eu sou o Neymar da Sinuca. Caralho, moleque, olha lá. Estourei, mano, certinho, olha lá. Olha lá, pode ver, olha lá. Rapaziada, falta pouquinho para nós... Ah, mãe, vai tomar no cu, miséria. Só quer papel? Só quer gileia? Vagabundo não quer mais mel que a colmeia. Acha que é fácil conquista a plateia? Luto pelo meu sonho e pelo da minha véia. Em busca das minhas conquistas, trajadão nas pistas, vida uma odisseia. Só que... Eu pleitadei, ó. É. Vamos parar de mexer com o PH, galera. Ele já tá apelando já, mano. Entendeu? O PH já tá apelando já, galera. Entendeu? O PH já não tá achando... E esse óculos do Mercúrio dele que eu não entendo, mano? Parece que ele vai botar a qualquer momento aquela música... Vai sair correndo, tá? Deixa eu falar... Pensa bem, ganha? E aí, rapaziada. Vim trazer mais um vídeo aqui, mano. De uma diquinha de otimização relacionada com o vídeo passado. Ah, mano, o meu PC é bom, caralho. Como que a água tá caro? Três reais a água, meu Deus. Cara. Foi esse... Pio que aí nós maratonou todos os vídeos dos... Nossa, véi. É, isso daí mesmo. Nós maratonou todos os vídeos dos Bistecas, né, véi? Não tem nenhum dele mais pra nós ver. Caralho, ele não meteu essa, não. Ele não meteu uma dessa, não, mano. Pô, eu tirava esse cara do... Mano, esse não é o Matuê. Não é possível. Mano, ele tá se desfaçando aí pra não lançar... Cara, se esse for o Matuê, ele ficou incrivelmente lindo, mano. Papo reto. Mano do céu, não é possível que seja o Matuê. Se quiser sim, não sei, confia. Eu duvido que esse é o Matuê. Não, porque o cabelo do Matuê não é liso, mano. Já tem esse detalhe. A não ser que ele é liso. Não, não, acho que não é o Matuê não, hein, Mayus? Acho que não é não. Não, acho que esse Paduê não é liso, não. Cadê meu abraço? Cadê meu abraço? Cadê meu abraço? Adivinha quem é? Bora! Adivinha quem é? Bora! Entendi não, Mayus. Eu também não. Como é essa barba aí hoje? Como é que é que você vai querer me atirar? Não sei como. Mano, eu tô pensando em deixar ela assim, ó. Tu acha que fica? Desse jeito aí fica. Posso aí fazer ela? Eu consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Como é essa barba aí hoje? Como é que é que você vai querer me atirar? Consegue? Tomar no cu, miséria! Que esculástico menor, viado. Oh, que esculástico menor, véi. Pera aí. Opa, deixa eu ver a mão. A mão anda aqui. Cara, eu acho que é isso mesmo, mano. Se liga, ó. A live não abre de jeito nenhum pra mim, amor. Tipo assim, tem hora que ela abre e depois para de novo, ó. E dá o erro. Eu acho que é isso. A Twitch tá com problema hoje, mano. Será que é só na minha live, véi? Não sei, mas quando tu iniciou a live eu não tava conseguindo ver, não. Eu não vi nem a intro toda. Tá, mano. Vamos fazer um teste aqui, galera. Eu vou clicar na live dos meus amigos aqui. Calma aí. Jeff Embaiano. Tá rodando. É... John Vlogs. Tá rodando. É... May God. Ô, mano. Esse cara é... É um buceta mesmo, né? Mas tá rodando. É... É doido. Que isso, gente? Tá rodando. Cala a boca, cara. É... É o gato. Tá rodando. É... Timagro. Tá rodando. Pô, não é possível que só a minha que não tá rodando, cara. Eu tô clicando no rapaz aqui também. Tony... Tá rodando aqui no meu. BRKK. Tá rodando. Virtual Cassino do Wendelira. Tá rodando. É... O Joaquim tá em live. O Joaquim tá em live! Não é possível. Comenta aí no dele. Não é possível. Deixa eu comentar aqui no... Calma aí. Eu vou falar pra ele assim, ó. Filho da puta. Acabou a amizade. Duque de coxinhas. Duque de coxinhas. Não quero mais te ver na minha vida. Acabou. Acabou. Que isso? Amizade. Que isso, Piozinho? Eu... Eu te... Acabou a amizade? Calma aí. Deixa eu entrar no Discord desses caras. Eu te odeio. Não! Que isso? Bani, 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 bani. Não! Bani, bani, bani. Eu te odeio. Bani, 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 bani. Bani, bani, bani. Você não vai entrar aqui, Mariano. Vou banir. Vou banir. Vou banir ele. Vou banir. Vou banir, vou banir. Tá. Tribunal do Joaquim. Você tem direito a falar uma mensagem. Eu te amo, meu irmão. Hum. Hum. Que que você tá jogando? Que jogo é isso aí que você tá jogando? Essa bosta aí, cara? Bosta não. Você respeita o meu Deysi. Ah! Quem joga Deysi, cara? Eu fui entrar na sua live ali, mano. Tava travando. Mas o que acontece? Tava. Ah, meu Deus. É só a minha, gente. Gente. Se nem for pra sub, né? É só pra... Não! Eu não sei o que acontece, cara. Aqui, ó. Piozinho. Hum. Ó. Ah, agora a minha live carregou. Deixa eu ver. Ué. Cara, eu cliquei em nenhuma live por live, mano. Até todas as lives tá funcionando, ó. É o Tim. Pior que eu cliquei em todas as lives aqui e rodou. Agora eu cliquei na tua ouve um erro de rede. Tente novamente mais tarde. É. Pior que realmente tá uma merda essa porra, velho. Live on. Tipo assim, só tem... Só tem três lives. Pio, mandei outra live bugada lá no seu WhatsApp. Deixa eu ver, Baldi. Ó, tem várias, assim. Ô, pior que o Baldi realmente me mandou, galera. E tem live bugada aqui. Ele tava vendo a live de quem? Live do... Brunão? Eu superei bem rápido por causa disso. Aqui foi um chifre, né? E a raiva vem, né? A raiva vem mais forte. É... Faz... Faz um... Um... Eu acho que se o público limpar o cachê do app do navegador pode resolver. Não, faz uma enquete aí pra mim, o Mylson. O Mylson não, o Lorex. Pra ver quantas pessoas tá travando aí, ó. Nova enquete. Deixa eu ver aqui, ó. Quantas pessoas tá travando. Não, não... Tá. 90% já falou que não. 12% tá falando que tá travando. Ok. Temos um pequeno... Mano, hoje vai ter anime, é? Claro que vai, pô. Ô, o Chileno tá no chat aí, mano? Chileno, tá no chat? O Chileno, eu acho que ele... Pera pra esse vagabundo tá aí. Mano, os caras fizeram uma série do Parasito. Tu já viu, Joaquim? Do Parasito. O Parasito? Joaquim mutou, safado. Ah, ele tá jogando de zinho. Não é possível. Ó. 83% das pessoas falaram que não tá travando. E só 18% tá falando que tá travando. Tá vendo, mozão? Tá... Não tá travando na minha live. O E-Body mandou mensagem pra mim. O que ele mandou aqui? Mano, não sei se o YouTube vai dar uma moral, mas vou tentar resolver pra tu direto com eles. Oxi. Ó, aí é gote. Quatro meses. Eu quero contar o Céline. Conta, menina. Eu preciso saber. Independente da rotina que você tenha, você só vai perder peso quando você parar de ter medo da comida. Não sei por que você tá falando isso. Porque eu acabei de chegar na academia. Acabei não. Faz uns 10 minutos. Ô, menina. Eu quero saber como é que você perdeu os 10 quilos, carai. São umas 9 e meia agora. Não, mas ela perdeu em 4 meses. Eu quero perder em 2 dias. É foda. O que é isso, mano? O que é esse cara me xingando, viado? Calma aí, viado. É muito nome que eu preciso anotar, cara. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Você vai usar com o que isso aí, piozinho. Calma aí, cara. É muito apelido bom, cara. Supeta de baléia. Vai que é que você vai usar? Vai que é que você que estende a pedida. Baleia assassina de ó. Bó, língua do Kiko. Ré de estrume. Gordo sovado. Mastodote. Zé do alho. Veste gorda. Cardume de gordura. Jereia maldita. Rei do colesterol. Rei do colesterol é bom. Essa eu vou anotar. Rei do colesterol. Mas por que você tá anotando isso daí? Nossa, coca. Nem tão viciado. Uma pessoa aí. Ah, vocês não vão lançar essa pra mim. Gabi Barantos, Rock e Balboa, Regina Jubal. Sério? Que uma lenda aí. Nossa, mano. Martin Burger King. Deixa eu ver o que você tá arrumando aqui. Não é possível. Martin Burger King. Que? Isso. Crepe Guardiola. Ciclo de elefante. Rodinho Muniz. Preciosa. Marangateta. Rosicléia. Vladimir Pondiarreia. Pau, ga... Tua gorda maldita. Zeppelin. Rocamboy. Zeppelin. De bosta. Vá o Torresmão. Postão de maionete. Meu medo era o pior achar esses xingamentos. Eu tinha visto. Merda. Parece que o Death Note caiu móveis errado. Ah, não. Ah, agora você tá ferrado aqui. O Death Note. Ah, não. O Death Note. Ah, não. Jarrão de lixo. Professor Mocada. Animal de teta. Fãs do Peter Griffin. Cocô de mamute. Presuntinho. Vá o Jarrão do Kitsuko. Presuntinho. Jarrão de Kitsuko. É muito bom. É louco. Jarrão de Kitsuko. Olha só, garoto. Jarrão. Calça de capa de caminhão. Bolo fofo. Mano, se usar isso comigo, eu vou ficar muito puto. Bolo fofo, pior de Deus. Bate-teta. Anorex, a contrária. Boteira de bosta. Irmão desaparecido. César Menor de Fabiano. Não é possível, mano. O que é isso? O que é isso? Explique. 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 O Big Mac de cocô é foda, velho. É, mano. Vá o Bob, esposo, eu compro diarreia. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Ah, não, não, tá ajudando aí. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Pô, Fimose? Não tem como. Essa é muito boa. Ai, mano, essa é muito boa. Tem que ser só anotando esse pé de apelido. Terreno baldinho de banha. Rocha de janáculo. Ratajando a grávida. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Só anotando a grávida. Fimose do Ronaldo Fenômeno. Vá o Obelix de Gonorreia. Jamanta de Italaia. Vá o Pumba com... Vamos ver. Congue fupada de bosta. Duplo de arrombado. Vá o Tula Meneiro. Domenique Torresmo. Rosicléia. Bacon Trunk. Vá o Carriola de bosta. Coleira de Espirro. Vá o Chiclete de Mamute. Vinícius de Manteta. Vá a Tufa de Popop. Mistralcastra. Jumenta Bangor. Vá o Tio Presunto. Tio Fil. Filha da P... O cara passou dois minutos xingando o cara, viado. Sem gaguejar, sem errar um apelido. Eu quero chegar nesse nível com o Joaquim, mano. Popo reto, velho. Por que que sua live fica tela preta, cara? Meu Deus do céu. Galera, eu não sei por que que minha live tá assim, mano. Mas a gente já conversou com os manos da Twitch. O problema sou eu, tá ligado? Pô, mas o Chiclete de Mamute me pegou. Pô, olha o tanto de apelido foda que o cara lançou aqui, velho. Ai, mano. Abre na Kiki também. Quer saber, mano? É, eu já vou deixar aberto aqui na Kiki também, mano. Caso eu já poupar, eu vou deixar aberto aqui na Kiki também. Pronto, já deixei aqui aberta na Kiki. Só que aí o problema, o chat vai ficar dividido, né? Lá na Kiki aqui, né? Mas beleza. Galera, pra quem estiver travando, tem a Kiki aí, ó. Deixa, tira a propaganda do TikTok do Maiuço aí. Ah, não, mano. Eu paguei aí. Ah, mano. Tive que roubar muitos caros na live de hoje, mano. E deixa lá o da Kiki lá. Pra quem estiver travando, vê pela Kiki lá. Pronto, abri lá também. Chiclete de baleia. Torresmão de dole. Porra, mano. Oxi. Ei, mas o Tuzinho tá com um pa... Mano, ele tá literalmente com a taxa da... Da... Da NFA na cabeça, né, mano? Olha o tamanho da cereja do bolo, meu irmão. Ué. O cara meteu o pé da live do nada. Eu vou farmar ponto. E você vai pra Kiki hoje. Pra alguns tá travando. Mano, pra quem estiver travando aí, ó. Vai nesse link fixado lá. O Kiki ponto... Não. Kiki ponto com barra Piozinho lá, ó. Lá não trava não. E também lá não tem AD, mano. Duas vantagens pra vocês, ó. Lá não tem AD e não trava. Tá? Dei clicou o Tuzinho. Mano, será que lá na Kiki também tá bugado, véi? Deixa eu ver esse aqui na Kiki. Mas acho que não. Deixa eu ver esse na Kiki. E essa cadeira aí? Pô, você gostou da minha cadeira nova, né? Brabo. Ai, a minha outra lá, mano. Tá, tava destruída já. Bom, galera, é isso. Quem quiser... Na Kiki não tá travando não, mano. Deixei aberto na Kiki lá só pra... Pra quem quiser ver mesmo, tá? Mas não precisa... Pode ficar aqui na... Aqui na Twitch. Ou se caso der AD, vocês vão pra lá. Ó, esse dia foi maneiro, mano. O dia que eu joguei WWE com o Coringa, tá? Não é possível. Aquela menina que ganhou 14 milhões de likes. Cara, por que tá todo mundo falando dessa menina? E eu não sei que diabos é quem é a menina, véi. Simplesmente a menina que gravou o rosto dela com essa música aí e viralizou. Aí fala que seu homem é mais fácil. Entendi. Entendi, entendi. Não. É, Lu. Olha, você já viu como é que tá esses caras hoje em dia, mano? Piado, um tiozão de 30 anos Esquisito pra caralho os dois, mano Um mais estranho que o outro, mano E olha como é que eles eram em 2015 Meu Deus, é muita vergonha minha Pagando troco em moedas Oi? O quê? Eu já treinei a sarrada do Bruno Berti E eu já copiei o cabelo dele, mano Ah, entendi, Joaquim Se liga, calma aí Deixa eu ver isso aqui, ó Fiuk, se arriscando no trap é uma desgraça Internautas, fica muito ruim, deixa eu ver Caralho, viado Ele copiou um mano aqui na cara de cenoura, velho Mano, pior que eu não entendi o maleta que ele falou Caralho, esse flowzinho dele é desse mano aqui, ó Caralho, viado Olha quem ele copiou, viado Olha isso A galera ali, né? Aqui, ó Não, mano Ele copiou um mano que chama T-Mills, mano Só que eu não tô achando o canal dele, peraí T-Mills É T-Mills, eu acho Ele tem uma música chamada Load, mano Aqui, ó Ele copiou esse mano aqui, ó Boa noite Boa noite Nossa, viado Ei, Mayu Se eu nem ia, não, mano Esse cara dá um tapa na minha bunda Me quebra no meu Esse é doido É, eu fui buscar Para o nosso primeiro jantar romântico Olha a cara de noiado do cara também, só Aí não dá não, mano Aí quebra nós, velho Aí você nem quebra Não dá, pô Não vejo vantagem aqui, Mayu Cê é doido O cara tá fazendo nada E tá com o pump de veia no braço, viado Que isso Cê veio de regata pro jantar? É que eu passei na academia Eu tava treinando Ah, tá Entra aí Cê é doido, Mayu Eu tô É fora Fim, cê é doido Esse cara cheira a suco Mário, cê sabe que eu vou tomar a bomba, né? Uhum Eu vou tomar a bomba Cê sabe, né? E os efeitos colaterais? Ô, viado Cê duvida que eu vou tomar a bomba Mas eu acho que eu vou tomar mesmo, mano Não tô nem aí, mano Todo mundo toma essa porra Eu duvido, não Mano, primeiro Todo mundo toma a bomba Só que não fala que não toma Tá ligado? Vou te dar um exemplo O Júlio Cossielo Cê acha que ele é natural Ou ele é... Ou ele toma a bomba? Mano, Júlio Cossielo Não sei, mano Ele toma a bomba, cara Ele toma a bomba, cara Ele toma a bomba, cara Ele toma no mínimo ali Uma testosterona no talo, cara Ele toma, mano Eu acho Não é possível chegar com aquele Shape natural Ou é possível, Marius Não sei, eu não acompanho ele Ah, merda, mano Ele já falou que usa Aí, ó Pronto Falei que ele usa alguma coisa Aparentemente Você tá banido Ah, mano Meu tiktok travou bem no coringa Agora já era Mas o meu algoritmo Só vai virar o coringa Somos padrões E é claro que Eu sou padrão E é claro que Eu só uso calça Cóis baixo Porque a cóis alto Esconde Minha barriguinha tanquinho Sou padrão Pra Polícia Federal Porque meu... Não é possível O tiozinho meteu o pé Também a cara de marginal De uma alandra O cara meteu o pé Ai, mano Ai, caramba, hein Me dá um susto Me dá um susto em mim Eu vou fingir que eu não tô nem percebendo Não Canta o som pra nós aí Não Tem que acessar lá no canal É? Obrigado, é Fala lá o canal É isso aí, rapaziada Você é uma pessoa muito linda E você... Você... Resolva Mas não é bem Mac? Falei, eu não É, boi na casa Ronald McDonald Essa franjinha aí, parceiro Qual shampoo você usa? É Antiquedas Não pode se mexer Perdeu Tá fumando maconha, né? Não, sei louco Tá sim E essa bermuda aí? É, bermuda normal É, arranca ela aí Não Sabe dizer Onde que vende droga aqui? Não sabe De pirona Tô aqui com a moeda Ah, não Ele não meteu essa audição, não Não é possível O que que é esse cara, Marilson? Não sei Na vida, não Parece um simpso ali É Salve seus bons de arrombado Ah, não Aqui que é o meu canal No Twitch Gente E aí E aí Obrigado.